O Guarujá Porra, tu ia começar meio dia Aí ele, ah, não deu O cara começou antes O cara me deixava na mão, tá ligado Só pra ver se eu realmente ia pro bagulho Aí ele me testou, me testou até dizer Chega, aí tá, vamos começar a preparação Aí eu comecei a tomar uns bagulhinhos também Falei, vambora, mano Vambora Aí eu fiquei meio pá, porque, pô, mano Tinha voltado a treinar um mês E aí ia deixar de ser natural, tá ligado Não esperou a memória muscular É, era o que eu queria Eu queria consolidar algo Tem mais receptores e tal E daí sim, mais preparado Mais pra frente Começar o uso de hidrogênicos Por isso que eu previa que seria no ano seguinte, tá ligado Aí, mano, eu falei, tá, vamos lá Novembro, novembro Mano, 700 conto, pagando faculdade, curso Minha mãe me ajudava, começava a me ajudar Bastante, questão de pagar facul e curso Na verdade, meu pai pagava o curso E eu pagava metade da facul E, mano, vai que vai, tá ligado Se virava Se virava, mano Aí, foi me encontrando com pouco Com o básico Arroz, frango, ovo Só a preparação toda Uma texto Uma enã Enã, oxi, estano Foi o trampo que eu fiz, tá ligado Em cima disso Troquei a minha pela própria Final da preparação E é isso, cara O básico do básico do básico Tá ligado Essa é a foto que você tá com o troféuzinho na mão Ah, é, a foto tinha que eu tô com o troféuzinho na mão Volta lá, Ribeiro, por favor Só pra ver qual que é Aí, aí, aí você já subiu de bode, já Aí eu subi de bode Porque eu sempre quis ser bode Aí os caras, não, subi na mesa e na bode Mas eu não tinha dinheiro pra pagar A categoria, tá ligado Duas Quantos anos mesmo? Aí eu tinha 18 18 Aí eu tinha feito 18 já Aí eu falei, ah, mano Sei lá, 3 meses ali Começando a utilizar recursos Até que deu bom, tá ligado Por eu ter voltado a treinar há pouco tempo Aí eu peguei 21 atletas na categoria Não era categoria por idade Aí 21 atletas, eu era o mais novo Fiquei em terceiro, mano Aí fui bem pra caramba Eu tava bem seco Não era por idade? Não, não era Acho que era novas, se não me engano Ah Era novas Aí eu subi, mano Tem umas fotinhas ainda ali Tem mais? Tem mais foto no palco Tem foto no palco aí, Beirodeli? Essa Aí Aí Porra, meu Com 18 anos, meu Aí foi um Pouche Classic Tinha atleta pra caramba, mano Caralho Pouche Classic já foi um campeonato Bem tradicional, né Vizinho, bem Tem ainda, tem, né Não, né Não teve nos últimos dois anos Acho que nos últimos dois anos não teve Voltou esse ano, né Pô, o Marilão de Pouche Lenga Voltou esse ano Esse ano Pô, o Marilão de Pouche Lenga é top Eu não curto ele pra caralho O Marilão de Pouche Lenga é um dos caras que Foi o primeiro bode, assim, que eu vi Tipo Dos primeiros bode, assim, que eu vi Tipo, de São Paulo Nível gringo, assim Foi ele Ele é bom, muito bom, né Ele tava na Companhia Atlética Quando eu vi ele, assim Maturidade fodida, mano Ele é do litoral, né Mas ele tava em São Paulo Na época, nossa Ele sempre tá por aqui Ele colou no CT uma vez lá Um tempo atrás É, o filho dele O Igor, né O Igor tá lá fora agora Tá em Miami, né Acho que tá lá fora Aí, ó Você fez seu shape aí Porra, mano Primeira vez Fez loucura, fez banheira Fiz banheira Fiz sauna Mano A gente entrou no motel Tipo, eu fui pro motel Porque o único lugar que tinha um motel Era sauna e banheira Aí, beleza Meu coach Você e o coach Pô, vamos nos organizar pra ir Ele tinha mais um outro atleta E, mano A gente sem dinheiro pra nada, mano Tanto que o carb up A gente rachou o carb up Tá ligado A gente rachou o carb up Porque no palco subiu eu O meu coach e o atleta dele Meu coach também se preparou E subiu, tá ligado Aí, ó, mano Vamos rachar o carb up A gente rachou o carb up Aí, a gente rachou A ida pro motel Pra fazer a banheira De imersão E a sauna Aí, eu entrei dentro Do porta-malas Do carro, tá ligado Pra não pagar uma mais E, mano A gente foi, tá ligado Foi, fez, mano Cansado, assim Só o aço E, mano Voltei pra casa Depois Comi pra no outro dia E ir pro campeonato Tá ligado Muito doido Foi bizarro Foi bizarro História História boa A gente rachou o carb up Rachamos a tinta A gente usou a mesma tinta Dois tonelzinhos Dois, não Três tonelzinhos de tinta E, mano Zero ajuda Nenhuma de ninguém O único cara Que também ajudou Esse foi o dono Da academia Na época Ele olhou pra mim E falou Pô, mano Tu vai competir Vou levar o nome da academia Vou Aí, ele Ah, tu nunca mais Vou pagar Especialidade Aí, o nunca mais Ele falou Mano, nunca mais Ah, que fome Aí, eu falei Firmeza, cara Inclusive, é a academia Que eu treino até hoje No Guarujá Tá, mas essa é a diferença Né, mano Qual na hora Arenadinho Arenadinho, mano Arenadinho Unidade 2 Tamo junto Que é o dono Parabéns aí pela atitude Oi O pessoal da Arenadinho Parabéns Legal esse incentivo Aí pro esporte Não, demais, mano E foi assim, mano Começando de baixo E... Tá Aí passou o campeonato Falei, vou voltar a vida Normal, mano Endividado, mano Eu parcelei Minha sunga Pô, aquela sunginha Que eu tava ali Básica Era 100 conto Mano, eu parcelei 12 vezes Tá ligado Eu não tinha dinheiro Mercado livre Mano, 12 vezes A tinta Uma das tintas Que eu comprei Eu parcelei em 7 Era 200 conto E foi isso, mano Era a grana que eu tinha Tá ligado Mas eu não tinha uma moeda Pra comprar uma bala Teve uma vez que foi Não, eu comprei uma bala Mas não tinha nem moeda No bolso Até eu procurei nas gavetas Em casa eu não achava Aí, mano No outro dia Do campeonato Comi pra caralho Uns 20 quilos De rebote, mano Que par porra Aí já fiquei Feigantão Sentiu o drama De como é Meteorouca Pós-campeonato Então eu falei Mano, nunca vai Eu fazer isso Aí, enfim Mesmo Passando o tempo Aí eu voltei Na minha vida normal Faculdade Aí na época Eu só fiquei Trabalhando na loja E comecei a trompar Na mesma academia Na arena O cara me deu A oportunidade De falar Não, mano Comece a trompar lá Aí eu comecei a trompar Das Acho que se não me engano Das 8 É Das 8 Às 11 E treinava À meia-noite Tá ligado Então foi isso Aí comecei a fazer facul Terminei a facul Ainda estava tendo aula Essa porra Aí fazia faculdade de manhã Suplementação à tarde Que era a loja Conseguiu terminar A pandemia Falta um ano Falta um ano Porque eu tive muito imprevisto Tem uma pandemia Tá falando Tem uns 25 anos Tem 21 Isso aí tudo aconteceu Com 18 Ontem Aí Mano, um mês depois Conheci o Toguro Então como eu falei Tudo aconteceu Tipo muito rápido E eu não entendi nada Mas foi real Já te conheci Conta essa história Eu vi que Ele postou no Instagram Que ele viu o Toguro Não apostar Conta aí Conta aí Toguro